Fala galera do Mandaletra, tá começando mais um game aí no nosso canal, eu sou o Matheus Alves, estou aqui com o João Vitor, o Cup, o Diego Quadros e o convidado especial, o Vitor Rosa, do Chelsea Brasil. Galera, não esqueçam então de primeiramente se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí, curtir o vídeo, ativar as notificações, essa coisarada de sempre aí, tá? E aí, o game de hoje é o Save the Date, quem é que vai ganhar, como é que vocês estão preparados para o game de hoje aí galera? Cara, sabendo sobre o que é, eu tô ferrado. Vai ser assim, vai ser uma diversão para vocês, assim ó, da melhor qualidade. Eu tô com medo das minhas respostas, de falar um time que nem é do estado. Eu confesso que eu tô bem assustado com esse jogo aí, eu acho que vai ser assim ó, vai ser um festival de erro absurdo, eu acho que quem fizer aí seus cinco pontinhos pode comemorar, porque o título vem a caminho. Tem quantidade de ponto mínimo para não ser rebaixado? Inclusive, se tivesse rebaixamento, foi eu e o Cup que tomamos 40 a 0 do Mário, né? Sobre o futebol alemão. Então, depois de tudo aí, ninguém passa a ver o canal. Acho que isso não existe. Então galera, o CVD Date de hoje é sobre os campeonatos estaduais, tá? Eu já passei para os meninos aqui quais são os campeonatos. Eu vou passar a ordem de data ali a partir do que a gente definia a ordem. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro? Como é que vai ser a ordem aí galera? Primeiro explica os campeonatos, porque o nosso público não sabe quais são os campeonatos. Os campeonatos então é o Campeonato Carioca, Paulista, o Paranaense, o Cearense, Goiano, Mineiro, Catarinense, Pernambucano e Alagoano. São esses os campeonatos que a gente vai tentar adivinhar os campeões em determinadas datas, então. Beleza. Eu acho que a gente está no louco, porque vindo do Matheus, eu esperava muito que tivesse o campeonato, o campeonato acreano, o campeonato amazonense, campeonato do Amapá, Amapáense. Eu estava nessa expectativa aí. Até que está mais acessível aí ao grande público tentar acertar os campeões. Isso aí. É a mesma coisa, vamos lá. Começa o quê? Começa o convidado, né? Começa o convidado, né? Convidado de EBL, então. Tá, beleza. Então, Vitor, qual o campeonato que tu vai querer? Eu pensei... Eu sou de BH. Pensei em pedir Minas Gerais para tentar garantir aqui em casa, né? Primeiro jogo em casa. Mas eu estou com medo de passar vergonha e errar Minas Gerais. Então eu vou escolher o Paulistão. O Paulista. Então eu vou te dizer os anos do campeonato paulista aqui, tá? Daí tu escolhe um dos anos. É 1963, 1976, 1986, 1990 e 2002. Qual que foi o primeiro? 63. Esse aí foi o... Foi o... Será que... Ah, eu vou chutar o Santos em 63. Não, é o Santos e então passou para o Diego valendo dois pontos. Então foi o Palmeiras. Dois pontos para o Diego e é o Palmeiras. Tá. E agora eu faço o terceiro, né? E aí o que sobe? Ah, agora eu, né? Ah, verdade, verdade. Verdade, verdade. Sim. Tá, então... Cara, eu vou de... Eu vou de 1990, eu vou de Bragantino. Foi bem. Um ponto para o Diego é o Bragantino em 90. Eu sabia. Eu sabia. Eu sei as duas últimas. Era o único que eu sabia. Não, eu sei 2002 também. Eu sei novembro em 2002. 2002 é o Ituano. O campeão. Ituano, um ponto para o Cup em 2002. Isso aí. Agora, a segunda rodada, quem começa é o Diego que escolhe primeiro o campeonato agora. Cara, eu vou então de campeonato... Vou de Carioca, então. Carioca. Então os anos que a gente tem aqui é 60, 66, 68, 89 e 95. Tá, eu vou de 95. Desgraçado. Desgraçado. Eu vou com o gol do Rei do Rio, o gol de barriga do Renato Gaúcho, o Fluminense. É isso aí. Um ponto para o Diego, então, em 95. Eu tava grandão nessa aí. Eu tava grandão nessa aí também. Essa aí tava muito grande. Eu lembrava que ele... Eu ia ser em 95. Era o mínimo que eu ia saber. Essa aí, cara. Gol de barriga do Renato em 95. Essa aí, eu sabia que era o gol de barriga do Renato em 95. Agora o resto... Cara, eu vou em 89 e eu vou de Vasco. Não é o Vasco. Passou, então, valendo dois pontos para o Vitor. Em 89? Isso. Flamengo. Não é o Flamengo. Passou valendo três pontos para o Diego. E agora, cara? E agora? É 50 e 50, eu acho. Eu acho que não é tanto. Será que não? Eu vou de Botafogo. Ah, do nada. Do nada vai ser uma maneira. Botafogo é três pontos para o Diego. Caramba. 7x1, Zé. Puta que pariu. Vitor, tu tem que escolher um ano, então, do Campeonato Carioca. 60, 66 e 68. Agora é totalmente aleatório. Eu vou de Botafogo em 68. E é um ponto, então, para o Vitor. Garantir meu pontinho para sair feliz. Garantir, saiu do zero. Já não estava com o Cariocair zerado. Tá bom. Então, agora é o Cup, escolhe o campeonato. Pontuação. A pontuação atual é, Vitor, um ponto. Diego, sete pontos e Cup, um ponto. 7x1, 1x1. Cara, esse momento nunca aconteceu no canal, entendeu? É muita felicidade. Cara, eu vou... Cara, eu vou... O cara tá metendo 7x1 duas vezes. Cara, eu vou de Mineiro. Eu vou no Mineiro. Vamos lá. Agora eu quero ver. Ele quer complicar o nosso convidado. Vocês estão vendo como é que é? Eu não quero a lanterna, cara. O Estado tá aqui, ó. O Estado tá nas costas aqui agora. Vamos lá. Não devia ter falado. O Canto, o Mineiro, os anos que tem aqui, é 71, 72, 93, 2002 e 2005. 5. Ah, 5. Ah, cara, assim, ó. Eu sei que o time ganhou o brasileiro nesse ano. Então, eu vou de 71, eu vou do Galo. Não é o Galo em 71. Mas eu sei que ele ganhou o brasileiro, ó. Eu não sou tão inútil assim. Passou pro Vitor e tá valendo 2 pontos. Acho que foi o América Mineiro. O América. O América e é 2 pontos, então, pro Vitor. Aí, ó. Aqui é Minas. Aqui é Minas. E agora, Vitor, tu que escolhe o ano. Eu quero 2005. Isso, 2005. Tem, tem 2005. 2005, o ano do rebaixamento do Atlético. Eu vou colocar o ano... Na verdade, eles estavam na Série B em 2005. Eu vou chutar o glorioso Ipatinga. Ipatinga, um ponto, então. Um ponto pro Vitor. Eu sabia que era o Ipatinga. Ah, só daí o Vitor vai fazer todos os pontos, cara. Diego, tu vai escolher no Mineiro? Cara, eu vou de 2002. Eu vou de Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Passou, então, pro Cup valendo 2 pontos. Cara, assim, ó. Eu sei que tem mais time. Eu sei que é provavelmente um dos times pequenos. Mas a minha consciência manda falar Atlético Mineiro. Então, eu tenho que falar Atlético Mineiro. Não é o Atlético Mineiro. Passou pro Vitor valendo 3 pontos. Em 2002. Ah, eu vou colocar o América. Não é o América, galera. Zero nessa. Em 2002, o campeão é o Caldense. Puta que pariu, caralho. Desculpa, Minas Gerais. Ainda bem que ele errou, cara. Porque ele ia empatar comigo. Eu sabia que o Caldense tinha ganhado um desses anos. Até falei ali, mas eu sabia que era exatamente em 2002. Eu sabia que era um time verde. Não estou zoando. Então, só lembrando, com 3 rodadas, né? E a primeira rodada, então, já se concluiu. Com 4 pontos pro Vitor, 7 pontos pro Diego e 1 pro Cup. Vamos, então, para o início da segunda rodada, com o quarto campeonato escolhido. Vitor, qual campeonato tu vai querer agora? Ah, vamos colocar... Vamos colocar o Nordeste, né? Vamos pra Pernambuco. Pernambuco. Os anos que eu tenho aqui, então, é... 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Um pouco preguiça nessa aí, cara. Essa aí, o que me surpreende foi um bagulho absurdo uma coisa. Eu não sei nem de 2020. Desse ano. E aí, Vitor? Em 2020 tem? Tem. Em 2020. Esse ano eu tenho que saber, né? Eu vou no Sport. Não, é o Sport. Passou pro... Pro Diego alendo 2 pontos. Puta merda, como é que é? É o... Puta que pariu. É o... Salgueiro. Filha da puta! Contra o Diego. Tava grande nessa, cara. Eu não acompanhei. Diego, calou o ano. Desmontou. Desmontou. É eu, né? Cara, vamos de... Vamos de dois mil e... Vamos de dois mil e dezesseis? Vamos de Sport. Não, é o Sport. Passou pro Camp valendo 2 pontos. Cara, assim, ó. Eu lembro que o Santa ganhou a Copa do Nordeste, o Santinho, nesse ano. E foi o ano que ele foi rebaixado com o Inter. Então eu vou de Santa Cruz. 2 pontos pro Camp. É o Santa Cruz de 2016. E agora? Eu vou de 2019, eu vou de Sport. Mais um ponto pro Camp. É o Sport em 2019. Fechei o Pernambuco, então. Poderia fazer os sete pontos nessa aí. Se viesse pra mim a do Salgueiro, eu saberia também. Que merda. Vamos pra Pernambuco. Agora, Diego. Qual campeonato você escolhe? Cara, vamos de... Vamos campeonato Alagoano. Meu Deus. Alagoano. Os anos que eu tenho aqui... Vamos ao vadia, cara. 2003, 2004, 2005, 2007 e 2010. 2003, 2004, 2005... 2007 e 2010. Tá, beleza. Ah, eu vou de 2010, eu vou de CRB. Não, é o CRB. Passou pro Camp valendo 2 pontos. CSA. Não, é o CSA. Passou pro Vitor. Eu sei o terceiro. Eu vou de... Deixa eu pensar, velho. Eu sei que tem um time que... O problema é que não for esse aí que a gente tá pensando. Que aí quebrou todo mundo. Que daí eu não tenho mais outro pra falar. Se viesse pra mim o terceiro, eu falaria. O poderoso Jossiobá. Não é. Eu nem sei dizer o nome do time, mas não é. Deve ser o Corinthians Alagoano. O 2010. É o Muricy. Esse eu não saberia falar. Eu falaria o Corinthians Alagoano. Esse é o nome do Brasil. Eu não sabia que existia... Me desculpem, torcedores do Muricy. Eu sabia que ia trabalho, mas eu não conhecia esse tipo. Jopi, qual ano tu vai escolher? Qual foi o que o Diego falou mesmo? Eu nem sei. Eu falei 2010. Tá, então eu vou de 2007. E eu vou de... Deixa eu pensar. Vou usar. Eu vou de Asa, de Arapiraca. Não é o Asa de Arapiraca. Passou, então, pro Vitor valendo 2 pontos. Então, eu torço pro Cruzeiro. Então eu vou no CSA, que se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Não, é o CSA, mas eu vou de Diego valendo 2 pontos. Ah, então eu vou de CRB, né? Não, é o CRB. É o Coruripe. Ah, sim. O Coruripe. O Coruripe. Eu até lembro do time, mas não tem como falar. Mas eu não sabia o estado. Me perdoa o Coruripe. Não, eu achava que o Coruripe era de Alagoas. Mas assim, uma certeza, assim... Não, pra mim podia ser... Pra mim podia ser Paraíba pra caralho. Ou podia ser Rio Grande do Norte pra caralho. Você não bate no peito e mete esse time. O time nem é do estado, né? Não, não. Vamos lá. Então, Vitor, tu escolhe. 2003, 2004 e 2005. Eu vou de 2003. CRB. E quem tem oitano? CRB. Não, é o CRB. Passou pro Diego valendo 2 pontos. Agora eu vou sair da... Caralho que agora eu vou sair vai ser, mas eu vou de Asa. É o Asa 2 pontos pro Diego. Não foi o ano que eles eliminaram o Palmeiras na Copa do Brasil? Eu acho que foi no outro, 2004. Não, eu acho que foi no outro. Eu acho que foi em 2003. Eu achei que era em 2004. Que aí eles ganharam o Estadual, né? É, eu lembro que era por aí. Se o time tava bem, vai que ganhou o Estadual, né? É, por isso que eu fui no set, né? Eu fui no set com essa mesma lógica. Pode ser, pode ser. Em 2003 eu tava muito envolvido. O que é que tá voltando? A pontuação até o momento é... 11 pontos para o Diego. 4 pontos para o Vitor e 4 pontos para o Cup. Vamos lá. Cara, vou de Paranaense. Paranaense, os anos que a gente tem do Paranaense é 2002, 2006, 2007, 2014 e 2015. 2002 é muito pegadinha. 2000... E eu vou... Cara, é muito difícil, cara. Porque tem os... Tem o time de transição, tem os times pequenos que ganham. Cara, eu vou de 2000 e... Cara, eu vou de 2007 e eu vou de... Coritiba. Não é o Coritiba. Passou agora para o Vitor valendo 2 pontos. Eu vou no Atlético. Não é o Atlético. Passou para o Diego valendo 3 pontos. Eu vou de Paraná. Não é o Paraná. Galera, 0 de 2007. O campeão de 2007 é o Paraná-Vaí. A gente zerou, mas zerou, tipo assim... É, zerou porque tinha que zerar. Caramba, vai. Vitor, escolhe o ano agora. Caramba, peraí, peraí. Só um pouquinho. Eu acertei aqui, cortou a transição. Era Paraná. Aí travou. Eu vou mandar 2002 e Atlético Paranáense. Não é o Atlético Paranáense de 2002. Ai, 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 ai. E aí, Diego, quem é o campeão de 2002? Cara, eu vou de... Como é que é o que eu falei lá, cara? No outro... Não fala, não fala. Eu vou de... Vou, vou falar. Eu vou de... Não fala, não fala, não fala, não fala. Como? Malu Tron. Não é o Malu Tron. Ah, que merda, cara. O campeão de 2002 é o Irati. Grande Irati. Não é que você tá Irati, meu. Irati, pra mim, é nome de água mineral, cara. Não, não tem culpa, cara. Mineral Irati. Ô, o tu vai ser cancelado novamente. Já foi cancelado pelo pessoal do Acre, de mais outros anos. Alguns times agora tu vai ser... Vai me cancelar. Quem é que começa agora é o Diegão. Então, Diegão, qual é o ano que tu vai querer? Não, não é eu agora. Agora é o... É tu. É tu, o Vitor. Não, o Vitor falou o último. Ah, não, não. Tá, tá. Falta um ano, né? Falta um ano. Desculpa aí, pessoal. O Diego claramente bebeu no dia de hoje, né? Então, ele tá demonstrando sinais de... Embriagueza, vamos lá. É que cestou, né, gurizada? Cestou. A gente tá gravando é sexta-feira, então... Nesse horário aí já tô meio embriagado. Eu vou de 2006, então? Eu vou de Atlético Paranaense. Não é o Atlético Paranaense. Passou, então, pro Camp valendo dois pontos. Ó, conhecendo o Matheus, do jeito que ele é, ele não pegou nenhum dos anos de time grande, tá? Então, assim, ó, eu vou de Londrina, em 2006. Não é o Londrina. Passou pro Vitor valendo três pontos, o campeão de 2006. Qual que foi o primeiro chute? Qual chute tu deu? O Diego chutou o Atlético Paranaense, né? Eu falei Atlético Paranaense. É, chegou a hora de ser o nosso glorioso Paraná. Paraná, três pontos, então, pro Vitor. Uma hora ia. Mas o campeão ia também no Paraná, eu acho. Se ele fosse, ele ia no Curitiba, né? Eu ia no Poch. Eu ia no Poch, mas eu pensei, cara, até agora só foi o estilo absurdo do Paraná. Eu também. Cara, eu chutei por causa da Libertadores ali de 2005, ali, eu pensei que o time tava bem. Mas se eu fosse o segundo e alguém tinha se mandado, eu ia mandar um time aleatório. Vamos lá. Chegamos no final da segunda rodada, só tem mais uma rodada, então. E a pontuação agora é Diego com 11 pontos, liberando. Em segundo, o Vitor tá com 7 pontos. E na Lanterna, por enquanto, o Cup com 4. Esse é o game, assim, ó, que é completamente sorte. Não tem treinamento nenhum de raciocínio. É muito raro meter um raciocínio lógico. É 100% sorte, vamos lá. Não, quando você faz raciocínio lógico, o Matheus, ele previa o raciocínio lógico. Então, você fala, ó, o time ganhou o brasileiro no ano, então vai ser no próximo. Nunca é. Então, não tem jeito. Não é sorte, é 100% sorte. Vamos lá. Ah, é estudo, né, galera? Isso é estudo, né, meu? Tá bom, tu sabe quem é o campeão. Tu sabe quem é o campeão logo ano de 2005 de cabeça, tá bom. Ué? Vitor, qual o campeonato que tu vai querer agora? Vou pegar o de Santa Catarina. Santa Catarina, o ano... Esse aqui é desgraçado, tá? Os anos que tem é 92, 96, 98, 2000 e 2009. E você falou que não vai ter, não vai ter nenhum Criciúma, né? Eu vou 2.000. 2.000, quem é o campeão? Juventus. Não, é o Juventus. Eu queria muito que tu ganhasse esse ponto. Eu torci muito pra tu ganhar esse ponto, cara, sendo bem sincero. Eu também, eu também. Eu queria... Do lado, cara, lança um Juventus em 2.000 e ganha. Eu queria muito que o Juventus fizesse. Diagão, 2.000? 2.000 é óbvio que foi o Figueirense. Eu chutaria... Não, é o Figueirense valendo pro... Três pontos, campeão, é a tua vez. Ó, a Chape não tinha começado. Eu vou pensar, vamos fazer quase assim. Mas não tem cara de Havaí. Eu não... Ah, pode ser. Tem cara, tem cara pra caralho. Tem cara pra caralho de Tubarão. Mas eu vou de Joinville. Vou do Jack. Joinville, três pontos pro campeão. Não pode, cara. Porque eu lembro que o Joinville tava na primeira divisão nessa época ali. Tava subindo e caindo. Foi por isso. Vamos lá. Diegão. Diego. Caraca. Vamos de 92. E quem ganhou 92? Foi o Criciúma que eu lembro. É o que eu falaria também. Não, foi o Criciúma. Passou pro Cup valendo dois pontos. Cara, assim ó. Eu vou... Sabe de quê? Eu vou de... Tubarão. Agora é a hora do Tubarão. Não é o Tubarão. Não é o Tubarão. Passou valendo... Passou pro Vitor valendo três pontos agora. É... Brusque. É o Brusque do velho da Havan. Três pontos pro... Não pode não acontecer aí, cara. O Diego vai perder a liderança agora só no chutaço do que tá aí. Cara, vai ser muito difícil. Aí não tem condição, cara. Vem comigo. Vem comigo. Eu começo, né? Eu começo e eu quero... E eu quero... 2009. E eu vou de Figueira. Não é o Figueira. Ah, os caras estavam no final da Copa do Brasil, se eu não me engano, cara, esse ano, tá? E aí, Vitor? Quem é que ganhou 2009? Valendo dois pontos. Agora é a hora de ir no... Põe, velho. Tubarão. Não é o Tubarão. Três pontinhos além do Diego. Pra consumidade. Quem? A Chape. Ele falou a Chape. Não, é a Chape que ganhou de 2009. É o glorioso Havaí. Ah, eu não ia chutar nunca. Eu até pensei, cara. Mas eu falei, não, o Matheus não vai no óbvio. Não vai no óbvio. Ele falou que não ia. Vamos lá, então. Tem dois. Então, pra totalizar a classificação, faltando dois campeonatos ainda, o Diego tá com 11, o Vitor tá com 10 e o Cup tá com 7. Tá embolado. Qualquer um pode levar ainda essa bagaça. Tem certeza? Eu acho que o Vitor tá com 11. Eu acho que o Vitor tá com 11 também. Eu tô com 10. Eu somei aqui também. Ele só fez três pontos agora. A meta era o 5 pra fugir do rebaixamento. Já fiz o dobro. Tá bom. Vamos lá. Vai, Diego. Vamos de Goiás. Puta, é o pior de todos, eu acho, cara. Puta que fácil. Que é gol do Brasil. Gol do Brasil. Goiás é 66, 73, 2004, 2008 e 2010. 66? 73, 2004, 2008 e 2010. Tá. Beleza. Vai, Diego. Ah, então vamos de... Vamos de 2010, vamos de... E agora, cara? Vamos de Goiás. Vamos no... Não é o Goiás em 2010. Passou pro Cup valendo 2 pontos. Eu vou de Itumbiara nesse ano. Não é o Itumbiara valendo 3 pontos, Vitor. Eu vou no Atlético do goleiro Márcio. É o Atlético 3 pontos. Puta que pariu, cara, é puxa. Eu tô à frente. Cara, é só. 2008. Hoje sim, hoje não. 2008. 2008 e... Cara, eu tô me dúvida do... Deve ser esse ano, cara, porque eu sei que eles ganham pra esse ano. Itumbiara em 2008. Itumbiara ganhou 2008, um pontinho pro Cup. Sabia que era um desses anos. E agora é o Vitor, né? Que escolhe o ano? Sim. Você repete os anos, por favor? 66, 73 e 2004. Eu vou de Anápolis em 2004. Não é o Anápolis. Passou pro Diego valendo 2 pontos. Vou de Vila Nova. Não é o Vila Nova. Assim, ó. Conhecendo o Matheus, 4, lembra um jogo que foi 4x0. E ele é muito coloradinho, pra ele não dizer que é o Anápolis. É o Anápolis com 2004. Não, é o Anápolis. Eu já tinha que deveria ter colocado o Anápolis. Em todos, inclusive, né? Eu já tinha que... Agora que tu falou, agora me veio à mente que seria uma baita canagem. Em 2004, o campeão é o Craqui. Campeonato Cearense pro Cup, que é 68, 88, 94, 95 e 2001. Nossa. 68, 88, 98, 94. 94, 95 e 01. 68, 88, 94, 95 e 01. Isso. Cara, eu vou de... Ai, cara. Tá ferrado. Eu sou um interno dessa merda. Eu vou de 9,4 e eu vou de Fortaleza. Não é o Fortaleza, dois pontos agora, Vitor. Tá contigo a chance. Eu vou no glorioso Ferroviário. Ferroviário, dois pontinhos e... Ah, não tem condição, cara. Vem comigo, galera. Vai, Diego. Você tem que fazer... Ô, Diego, você tem que meter as duas nessa aí pra tu ganhar, tá? Só pra deixar claro. E hoje eu já me fudim. Eu já assisti a lanterna. É o Vitor, agora. É... Que ano tu caiu? Não tem uma... Ah, não. Faz 14. Faz 14, é. Tem qual ano? Tu tem... 68 e 88, 95 e 2001. Eu nasci em 95. Então eu vou pela mística. Em 95, vou colocar... Vou colocar o Fortaleza. Não, é o Fortaleza. Dois pontos agora valendo, Diego. Cara, se não foi o Fortaleza, foi o Icasa que ganhou. Não, é o Icasa. Três pontos agora valendo o... Cara, o Vozão é o maior campeão do estado, né? É o Ceará. Tu tá dizendo que é o Ceará, então? Sim, é o maior campeão do estado, cara. O mínimo que eu espero é que eu seja, cara. Não é o campeão de 95, é o ferroviário. Não, era só ir de novo nos caras. Cara, o Ceará é o maior campeão do estado, cara. Pelo visto é o ferroviário. É. E agora, quem começa é o Diego. Então eu vou de 68, eu vou de Icasa. Não, é o Icasa. Passou pro Cup valendo dois pontos. Cara, pelo amor de Deus, tem que ter um ano com o Ceará, cara. Ceará, vamos lá. Não é o Ceará. Não pode, né? É o maior campeão em que estado, cara? Na Argentina. Eu vou de Guarani. Não é o Guarani de Sobral, não é. O campeão de 68 é o ferroviário. E ninguém campeou nessa rodada de novo. Só pra você ver aqui, eu peguei. 68, 88, 94 e 95 que o ferroviário ganhou. E 2001 que o Fortaleza ganhou. O Ceará é o maior campeão do grupo romano. Então, a classificação final, então, ficou. O critério do Matheus não existe, cara. O Matheus não tem critério. Vamos lá, vem. 15 pontos para o Vitor. 11 pontos para o Diego. 8 pontos para o Cup. Temos a classificação final. Vitória do nosso convidado. E mais cavalinho paraguaio, hein, Diego? Achei que hoje ia. Hoje sim, hoje não, né, meu? Cara, é que assim, ó. O pessoal que vê o canal, eles já estão sabendo que ou eu ganho o Mix de Escudos ou eu ganho o Jogo das Listas, rapaz. O resto dos jogos, eu venho aqui gerar entretenimento para o pessoal. Só isso. E o campeão? O que é que você viu o campeão aí do dia de hoje? Não, duas coisas. Primeiro, eu queria saber onde que eu pego o meu prêmio e o que que eu ganho. E eu queria falar que eu peguei um jogo bom que você pode chutar nos times. Não precisa fazer uma técnica de analisar nada. Você chuta e se paga, é isso, ponto. Essa foi a estratégia. 100% sorte, né? Ao invés de ser a faixa de 100% de Jesus, é 100% sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. É minimíssimo aleatório. É. Ah, não tá louco. Testa o goleiro. E aí, Cup? Lá na lanterna hoje, o que que deu aí, meu? Ah, cara, jogo de sorte. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Um jogo que não tem nenhum fundamento, porque tu não botou nada que fazia sentido. Então, é do jogo. Vamos lá. Antes de encerrar aí, o pessoal de casa comente aí se o Cup tem razão ou não. Vocês acertaram mais ou menos que a galera aí que participou do game. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like aí, que é muito importante pra nós. Agradecer novamente a participação dos meus colegas aí, o João e o Diego. E, principalmente, o nosso campeão aí, o nosso convidado, o Vitor Rosa aí do Chelsea Brasil. Nós a gente vai deixar na descrição aqui o link pra vocês entrarem em contato com o ACB, das redes sociais dele também. Então, galera, valeu por ter nos acompanhado e até a próxima. Aqui, manda a letra! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!